Olá, eu sou o pastor Anemias Bandeira e estarei lançando o livro Relacionamento com Deus, os descaminhos da religião e o caminho da graça, nesse dia 11 de abril, sábado, no Teatro Pitágoras, das 18 às 21 horas. Queria convidá-lo para estar presente e entender um pouco mais dessa relação que existe entre o homem e Deus, a religião, como ela ajuda, como ela atrapalha, e apresentar para você através desse livro, o maravilhoso caminho da graça, que nos aproxima de Deus de uma forma livre e libertadora. Vai ser um prazer recebê-lo lá e mais informações você encontra na edição impressa do Jornal Estado do Maranhão.